Olá, muito bom dia, sábado, gente! É hora de falar de esporte nas telas da Record News e da TV Sim. Bom dia, Rodolfo! Bom dia, Manu, e bom dia pra você que está em casa. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. A equipe capixaba de triatlon Toca Preta volta do Campeonato Brasileiro com excelentes resultados. Fiquei muito feliz, eu chorei de emoção. Pra mim foi uma das conquistas mais legais que eu já ganhei. Ah, e tem um bate-papo com a pentacampeã mundial de bodyboarding, Neymar Carvalho. É um sonho realizado eu poder trazer as meninas que me conhecem, que competem comigo há muitos anos no Estado do Espírito Santo. Eu sempre falo isso repetidamente. E aí, jogador Fabiano Heller retorna a Linhares, sua cidade natal. O torcedor linharense é fanático por futebol, né? E há muito tempo a gente não tem um time de glória aqui dentro da cidade de Linhares. E hoje a gente pegou esse projeto sério, né? E o nosso objetivo é ter uma visibilidade grande, hoje dentro do Estado e fora do Estado também. Capixabão, hoje tem o jogo de ida da final do campeonato. Eu sempre estive presente durante os treinamentos, acompanhando a outra comissão. E eu sempre acreditei na força dos jogadores. E tem muito mais do esporte, sim, de hoje, que já está no ar. Vem com a gente! É isso aí, Manu. Agora é pra valer. Vamos começar. Vamos embora, vamos embora, porque a equipe Capixabão de Triátil, um touca preta, participou do Campeonato Brasileiro realizado em Florianópolis e trouxe bons resultados aqui para o Estado do Espírito Santo. A participação nesse campeonato foi considerada um dos grandes desafios para as equipes infantil, júnior e elite. E quem é que foi lá conferir? Quem? Eu! Manu Caiado, na tela, vai! Fala, galera do Esporte Sim! Estou aqui hoje na beirinha da piscina do Ítalo, do Clube Ítalo, para falar com vocês sobre um projeto muito bacana, o Toca Preta. Mas não sou eu que vou falar, não. O Clávio, que criou o projeto, vai explicar para a gente. Clávio, o que é o Toca Preta? O Toca Preta hoje consiste num programa que começa na natação infantil, na passagem de cor de toca. Na medida que as crianças vão evoluindo, ela chega na última fase, que é a toca preta. E aí ela pode tanto ir para a equipe competitiva de natação, quanto a equipe competitiva de triátil. E essa equipe de triátil, gente, fez bonito muito recentemente agora em Florianópolis. Conta para a gente como é que foi esse desafio, como é que foram os resultados. Foi um final de semana de campeonato brasileiro de triátil. No sábado foi o infantil. E aí a gente teve a nossa campeã, a Sofia, foi a campeã do feminino, 14, 15 anos. No domingo teve a prova da Elite. E nós largamos com os meninos do Júnior. E o Felipe na categoria alto rendimento, que é acima de 23 anos. Olha que legal. Vou falar com cada um então, Sofia. Tão novinha, quantos anos você tem? Eu tenho 14. 14? Já foi campeã no triátil. Como é que foi essa emoção lá para você? Ah, como eu nunca tinha ganhado esse triátil, então eu fiquei muito feliz. Eu chorei de emoção. Para mim foi uma das conquistas mais legais que eu já ganhei. E como é que é a sua rotina de treino aqui no dia a dia? É... não é tão puxado, mas também não é tão leve. Eu consigo equilibrar assim os dois. E eu acho muito legal e divertido. Você se diverte mesmo ou é muita cobrança também? Não, não. É só diversão. Ainda mais com esses meninos aqui, ó. Tudo bobão, besta. Então é legal. Entendi. Vamos falar com os meninos então. César e Ismael, vocês passaram por um momento de dificuldade lá na prova de vocês, né? Foi. Infelizmente, a gente estava no pelotão, que é quando a galera anda junto na bicicleta, para ter o vácuo, para ter menos resistência de ar. Aí, num momento lá, um atleta caiu e acabou levando bastante atleta junto, uns quatro atletas juntos, incluindo o Ismael e o Rodrigo, que estavam na minha frente. E eu, graças a Deus, não caí. Cheguei a parar a bicicleta e continuei a minha prova. É isso aí que complicou bastante a nossa situação, mas, graças a Deus, está todo mundo bem agora. Ô Ismael, e essa parte da bicicleta, já tinha nadado, já tinha corrido? Como é que foi? Já tinha. É que o triátil não tem a ordem, né? Primeiro você nada, depois você pega a bicicleta e depois deixa a bicicleta e vai para a corrida. Então a gente já tinha saído da natação e já tinha começado a pedalar. Aí, no meio do ciclismo teve esse acidente, acabou que teve vários atletas que se foram vendo nesse acidente, eu fui um dos que caiu junto. Mas aí deu para levantar e completar a prova. Pelo menos completar deu para fazer. Isso que é raça, hein? Caiu da bicicleta, se estabacou e ainda assim continua a prova até o final. Parabéns. E Felipe, você nem se fala, tirou onda também, né? Conta para a gente como é que foi a sua prova. É, o veterano da equipe aí. Foi uma prova muito... a gente ficou muito feliz, muito orgulhoso, né? Da nossa campeã brasileira. Tive um bom resultado também. Os meninos, apesar da queda, também fizeram um bom resultado. E foi uma prova, assim, de superação para todo mundo e um grande aprendizado, né? E é isso. Estar treinando com eles aqui deixa a gente cada vez mais motivado. Que legal. E dá para ver essa alegria de vocês. Parabéns a todos pelos resultados. E parabéns, Claves, também, pelo resultado. Vem coisa boa por aí no futuro também, né? Vem, vem sim. A gente está visando as próximas competições. Agora a gente vai para o Mundial na Espanha. Nós vamos com os cinco atletas, né? Que é um Mundial Muitosportes, que divide em algumas modalidades. Aquabike, Aquátomo, Duatomo. Daqui a duas semanas a gente está viajando para lá. E vamos ver se a gente busca bons resultados. Tenho certeza que em breve vai ter mais Toca Preta no Esporte Sim. Valeu, galera! Sensacional a matéria de Manu Caiado. Agora, Manu, revelações aí do triatlo do Capixá, hein? Pois é, Majeste. Você viu a Sofia com 14 anos, campeã brasileira de triatlo, representando o Estado. Eu acho que essa galera ainda vai trazer muitas conquistas aqui para a gente, hein? Com certeza. Vamos falar muito dessa galera aqui no Esporte Sim. Ó, e por falar em muitas conquistas, Neymara Carvalho realiza agora o Aulão Social com Crianças em Carapibus, na Serra. A iniciativa abre a programação do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino, marcado para 20 a 29 de abril, na Praia de Jacaraípe. E eu bati um papo com a Neymara. Vamos ver! Fala, galera do Esporte Sim! Hoje eu estou aqui com a nossa lenda do surf, Neymara Carvalho, que está envolvida em vários eventos super bacanas aqui no Estado, como sempre, né, Neymara? Tudo bem? Tudo ótimo! Neymara, conta pra gente. Vamos começar pelo Aulão, né? Que está acontecendo nesse momento, vai acontecer com muita emoção. Como é que é esse evento? Esse Aulão é pra gente poder captar novos adeptos, né? É focado no público infantil, mas também sempre aparece adultos, adolescentes, adultos, e até a terceira idade já aconteceu isso no ano passado. Então a gente está esperando o maior público, até 200 pessoas. Eu estou preparada para receber 200 pessoas. A equipe do Instituto Neymara Carvalho vai estar lá com atletas convidados do Estado inteiro para receber essas crianças. Fiz essa semana, né, uma divulgação entre as escolas ali do entorno de Carapê Bus para que essas crianças possam ir e poder participar com o maior carinho. Realmente focado no primeiro contato com o esporte. A gente ensina como se posiciona, equilíbrio dentro d'água e empurra eles nas primeiras ondas. Olha, a gente aqui do surf fala que é o mosquitinho do surf que pica, né? Quando o mosquitinho picou, não tem mais volta, vai virar surfista. Você já viu muitas crianças que participaram desse evento e viraram surfistas? Muitas, inclusive alguns instrutores que vão estar junto, eles vão estar relembrando que eles já foram alunos do Aulão lá, 1900 e bolinha, quando eu fiz meu primeiro Aulão, acho que, sei lá, em 94, 95, alguma coisa assim. E eles estão comigo até hoje, assim, eu já tenho as suas profissões, mas vão voltar e poder relembrar, né, como foram, como alunos e agora estão como instrutores ali ajudando a dar continuidade nesse projeto. E essa ideia é continuar fazendo esses Aulões aí nos próximos anos? É, a ideia agora é a gente poder com esse Aulão promover a etapa do Circuito Mundial Feminina que vem na próxima semana, fazer com que essas crianças possam ir ver as grandes estrelas mundiais do Circuito Mundial em ação na Praia do Soleimã e Jacaraípe. Mas também, a minha ideia é que eu faça esse Aulão itinerante pelo Estado e, de repente, pelo Brasil daqui nos próximos anos, mais ou menos. Que legal, Neymar, levar essa energia para o Brasil inteiro. Vamos falar do campeonato, então. Como é que está o coração para esse campeonato tão importante aqui na nossa terra? Então, é um sonho realizado eu poder trazer as meninas que me conhecem, que competem comigo há muitos anos no Estado do Espírito Santo. Eu sempre falo isso repetidamente, porque eu sempre explicava onde fica o Espírito Santo? Ah, fica entre rio e bairro, porque ninguém sabia, não ouvia-se falar do Espírito Santo. E hoje elas estão, né, bucando suas passagens, reservando os hotéis aqui. E eu fico encantada, querendo ir para a regência, querendo conhecer, ficar mais tempo. Então, assim, é um prazer muito grande poder fazer com que essas meninas do mundo, tem japonesas, havaianas, chilenas, peruanas, portuguesas, estão vindo para cá, conhecer as nossas praias, conhecer os nossos atrativos turísticos também. E eu poder não precisar falar de onde eu moro, sabe? Simplesmente estar aqui e mostrar. É isso aqui, gente. É esse estado lindo. E com muito orgulho, eu faço parte da organização desse campeonato. Sonhei isso há muitos anos atrás e obtive essa chancela para poder realizar. Conto com o patrocínio Master, né, da ArcelorMittal, através da Lei de Incentivo. Governo do Estado, com essa Lei de Incentivo maravilhosa. Prefeitura da Serra também, que está dando todo o suporte para a gente poder levar o evento para a Serra. Então, eu só tenho a agradecer e estou super feliz e ansiosa para começar. Ah, vai ser garantia de onda boa. Ainda mais no Solemar, eu sou suspeita que eu sou a sua fulana, hein, Mário? Eu adoro. Agora, para a galera como eu, que todo mundo que está ansioso para ver o campeonato, como é que faz? Faz um convite aí para o pessoal. Então, através das redes sociais do Arrini Bebê Pro, que o Arrini é havaiano, né, esse nome. É mulher que surfa, mulher do esporte da água. A gente está divulgando todas as informações do dia que vai começar e vão ter dias off durante a janela de espera do campeonato, que é do dia 21 ao 29. Dia 20 vai ter a coletiva para apresentar as grandes estrelas do evento e a dinâmica das baterias, de como vai acontecer. Mas dia 21 já tem palanque montado, já tem bateria e provavelmente depende do mar, né, do dia. Mas de 8 às 16 horas, mais ou menos, todos os dias na Praia de Solemã, em Jacaraípe, vão ter baterias e o pessoal pode prestigiar e conhecer as grandes estrelas mundiais desse esporte que me consagrou aí. Eu sou super feliz de até hoje estar competindo. Que legal, maravilhoso. Sucesso para você, Neymara. Show. Boa sorte no evento. Eu vou estar lá acompanhando de perto e você vai também, hein? E olha só que bacana, gente. Olha, Rodolfo, pelo segundo ano consecutivo, a nossa pentacampeã mundial de bodyboard, Neymara Carvalho, realiza esse aulão social da modalidade com mais de 100 alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino da Serra. Manu, e olha quem está vindo aí. Quem? Quem? O nosso... Diretamente do Pancas! Oliveira! Oliveira! Oliveira chega aí com mais uma história de paixão pela luta e hoje o nosso Oliveira conversa com o Washington da equipe Titãs e Muay Thai. Vamos conferir essa história, Manu? Vamos embora! Vamos embora! Vai, vai! Atenção, amigos do Esporte Sim! Hoje nós viemos aqui na Titãs, porque o nosso quadro hoje é do Muay Thai, uma arte milenar praticada há mais de 2 mil anos. E nós vamos conhecer o Washington, professor e instrutor aqui na academia. Nós vamos saber da história, da trajetória e um pouco mais do Muay Thai no Espírito Santo, de uma das maiores equipes aqui do estado. Com vocês na tela do Esporte Sim! Então, galera, a gente está aqui com o professor Washington, aqui no CT Titãs, um grande nome do Muay Thai capixaba. E nós vamos saber um pouco mais da história dele, um pouco mais do Muay Thai, que respira e respira muito forte aqui em Laranjeiras, na Serra. Sensei, como que o senhor conheceu o Muay Thai? Quando começou? Tem quanto tempo, mais ou menos, nessa caminhada aí? Rapaz, eu comecei a admirar através de filmes e, coincidentemente, quando eu mudei para a Serra, em uma academia próxima onde eu morava, que era em Porto Canoa, eu tive o primeiro contato. Isso há 19 anos atrás. Muitas pessoas que são leigas não sabem a diferença entre Muay Thai e Kickbox. O senhor pode falar sobre a diferença para algumas pessoas entenderem? Cara, o Muay Thai é conhecido como a arte das oito armas. O Kickbox tem essa restrição de cotovelos, joelhos e o trabalho de plan, que é o clinch, né, que vocês conhecem. O Muay Thai já usa tudo isso. Além da luta agarrada, que é o trabalho de plan, de clinch, tem todo o uso dos cotovelos, tem algumas quedas, que no Kickbox também não tem, tem todo o trabalho de joelhadas. E no Kickbox se usa muito o pé. No Muay Thai usa muita canela também. É uma das diferenças entre as artes. Minha carreira como atleta não foi muito extensa, porque na época que eu treinava a gente não tinha tanta oportunidade. Aí em prol um pouco disso, eu tento fazer o inverso para os meus alunos. Então a gente consegue em muitos lugares hoje, porque eu corro atrás, o meu mestre me dá um suporte muito grande. Pô, gente, além dos estaduais que a gente mesmo promove aqui mesmo, a Liga Brasileira de Muay Thai tradicional, a gente já participou de sul dos americanos, a gente já foi parar, já parei com alunos até no Mundial da Tailândia, sacou? Então a gente viaja para todos os lugares, até para outros países, para levar a molecada. Que anos atrás, essa oportunidade não era tão simples como é hoje. Hoje eu consigo proporcionar isso para os meninos. E o bacana de ver é que o centro de treinamento aqui é muito grande. Aonde que a gente encontra o CT Titãs aqui na Serra? Fala para a galera de casa, de repente nas redes sociais, ou até mesmo que quer localizar onde que fica a localidade aqui na Serra. O CT Titãs fica aqui na Rua do Ginásio, na Rua do Correio mesmo, da Igreja Vida. E nas redes sociais tem Equipe Titãs de Muay Thai, tem a Titãs Combat, que é entrando ali, Alex, que responde a maioria das vezes lá quando o pessoal quer tirar dúvidas sobre horário de aula, valores de aula. E, pô, a gente está em vários lugares. A gente tem instrutores com aula na Serra Sede, a gente tem instrutores com aula aqui na Nicolino de Laranjeiras. E o CT Titãs fica aqui mesmo, na Rua do Ginásio. E para treinar com o Sensei Washington, onde que encontra o Sensei Washington também, de repente a pessoa quer seguir nas redes sociais, quer acompanhar um pouco mais o seu trabalho, onde que encontra ele? Cara, Titãs Washington no Instagram, eu consigo responder, tirar todas as dúvidas lá, e Equipe Titãs também, qualquer um dos dois Instagrams, são dois. Para a pessoa que quer inserir, conhecer mais no Muay Thai, tem alguma restrição ou é para todas as idades? Cara, não tem restrição nenhuma. A única coisa que eu peço aos meninos que vêm treinar comigo, ou aos pais que querem botar alunos, eu peço para colocar acima de sete, oito anos que tem um discernimento diferente do pequenininho, porque a gente não tem uma turma específica para dois, três, quatro anos como o Jiu Jitsu e o Judô tem hoje. Então, acima de sete anos a gente já pega e eu consigo estar englobando junto com a turma de adolescentes que eu tenho. E não tem restrição de idade, de sete anos para cima a gente tem pessoas de 60, 70 anos que treinam com a gente, pessoas que, sei lá, com cirurgia no joelho, então não tem restrição. Eu pude ver aqui nos bastidores, tem um aluno aí que perdeu bastante peso, ajuda também na perca de peso, no emagrecimento, é muito legal de ver, né? Cara, perde muito. Eu não vou falar só do Muay Thai, eu acho que toda arte marcial tem uma perca calórica muito grande. O Muay Thai em si, cara, é fora de série, eu dou muita importância para essa parte de cardio, então a gente faz um aquecimento bem puxado no início, o meio da suposta aula a gente tem toda uma parte técnica e no final a gente sempre faz uma parte de chão que envolve abdominal, flexão e alongamento, então a aula como um todo tem uma perca calórica absurda, sacou? Uma hora de aula bem intensa, sacou? E também tem uma situação muito bacana que o senhor falou que vai ter um evento muito bacana esse ano ainda do Muay Thai, o senhor pode falar um pouco mais aí e deixar um spoiler? Está tudo no papel, a gente já está orçando algumas coisas para levantar o valor total do evento, porque o nosso mestre é de Brasília e a gente tem um mestre na Tailândia que sempre está aqui com a gente, fazendo seminários e dando a graduação para a gente, passando tudo o que ele sabe. E em novembro a gente vai ter esse privilégio de estar trazendo ele aqui na Serra. Então não tem o dia específico ainda, a gente vai estar divulgando quando tiver o dia exato, mas tanto o nosso mestre de Brasília que é o Sandro e quanto o nosso mestre tailandês que é o mestre Sopan Sabairan vai estar tudo aqui em novembro. A gente vai estar fazendo um evento de luta, por exemplo, no sábado e no domingo a gente vai estar conseguindo fazer uma graduação junto com o seminário. Nossos dois mestres vão estar presentes também para dar esse seminário. Então é isso, galera. A gente vai estar agora tirando essa roupa aqui, treinando um pouco, conhecendo um pouco mais o Muay Thai com o professor Washington e você vai ver tudo na tela do Esporte Sim. Vem com a gente. A gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não conheci ainda, mas eu tenho certeza que eu vou voltar aqui no Titãs e vou treinar, vou me especializar um pouco mais também. Sensei, deixa um convite para a galera que quer conhecer mais do Muay Thai, deixa o endereço aí para a galera. Pô, todo mundo convidado, quem tiver interesse, cara, a gente consegue disponibilizar umas aulas experimentais, até uma semana de aula grátis aí. A gente fica localizado aqui na rua do Correio, na rua da delegacia, atrás da Smart Fitness, está convidado, quem quiser. Quero deixar os agradecimentos também, a rede Record News e a TV Sim também, de agradecimento pela reportagem e pela entrevista. E a gente vai ficando por aqui, sábado que vem nós estaremos de volta com mais uma modalidade, com mais um campeão, com mais uma pessoa que faz a diferença dentro do esporte, dentro de uma modalidade esportiva de luta no Espírito Santo. Com vocês aqui no Esporte Sim, todo sábado. Um grande abraço e até a próxima. Mais uma história incrível do nosso Oliveira, fazendo o Esporte Sim ficar cada vez melhor. Agora pausa para um cafezinho e na volta vamos falar da final do Capixabão. O intervalo é muito rápido, não sai daí não. De volta com o Esporte Sim, Manu. E agora é hora de falar de quê? De quê? De quê? Capixabão. Bom, neste sábado teremos o jogo de ida da final da competição entre Nova Venécia e Real Noroeste, às quatro da tarde, no estádio Kleber Andrade. Os dois times conquistaram a vaga na decisão por pênaltis. Vamos ver como é que foi? Vai! Capixabão, gols dos jogos de volta das semifinais. Porto Vitória e Real Noroeste no Kleber Andrade. Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o Porto Vitória deu o troco no Real com este gol de Edinho, ainda no primeiro tempo. Final, Porto Vitória 1 a 0. Resultado que levou a decisão para os pênaltis. Wesley Dias abriu o placar para o Porto Vitória. Juninho Potiguar deixou tudo igual, 1 a 1. Na cobrança de Guilherme, quem brilhou foi o goleiro do Real, Neguete. O placar seguia 1 a 1. Balbino cobrou e colocou o Real na frente, 2 a 1. Mais uma cobrança para o Porto Vitória e Neto jogou para fora. Piauí ampliou a vantagem do Real Noroeste, 3 a 1. Jean Lucas descontou para o Porto Vitória, 3 a 2. Alisson Calcaia foi para definir, mas perdeu. Só que aí, Neguete defendeu a cobrança de Edinho e garantiu a classificação para o Real Noroeste. Final, Real na final, 3. Porto Vitória eliminado, 2. Vitória e Nova Venecia no Salvador Costa. Depois da derrota por 3 a 1 no primeiro jogo, o Alvianil de Bento Ferreira precisava vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Mas só conseguiu abrir o placar aos 42 minutos do segundo tempo, nesse gol de Teco. E aos 50 minutos, veio o gol do Alívio do Vitória. De novo com ele, Teco, 2 a 0 e decisão nos pênaltis. E na oitava série de cobranças, Yuri Duarte defendeu o chute de Matheus Costa. Aí o zagueiro Pedro Botelho garantiu a vaga na decisão para o Leão. Final, Vitória eliminado, 7. Nova Venecia classificado, 8. É, gente, o clima está quente e o Esporte Sim foi conferir de perto como é que está a preparação das duas equipes para essa grande final. Vamos começar pelo Nova Venecia. Na tela. A gente pegou o time numa situação bem adversa, né? Se encontrava num momento bem complicado. Existia uma certa pressão porque a gente estava ali a um ponto da zona de rebaixamento. Ainda mais o jogo que foi contra Vitória, tinha 16 partidas sem perder. Era ali da competição, mas eu sempre estive presente durante os treinamentos, acompanhando a luta comissão. E eu sempre acreditei na força dos jogadores. Então, assim, é claro que a gente sabia que teríamos que trabalhar um pouco mais, tentar principalmente mudar essa parte mental dos atletas para tentar reverter essa situação. E eu acho que foi esse que aplicamos, né? Fazemos eles entenderem que eles eram importantes, que eles eram talentosos, mas que deveriam aplicar isso dentro das patrulhinhas. E, consequentemente, os resultados positivos começaram a surgir e a gente conseguiu sair dessa zona ruim e chegar à final da competição. E agora vamos conferir como foram os treinos do atual bicampeão capixaba, o Real Noroeste, vai! Trabalhamos bem a semana, fizemos uma semana forte, concentrado como todo o campeonato. E, a respeito da partida, temos uma ótima expectativa, né? Temos um bom aproveitamento, temos uma boa equipe e estamos confiantes que vamos trazer o bom resultado para o público de casa. É, gente, e a galera toda da nossa equipe que está de prova, você também, que o Mageste apostou no Nova Venécia como campeão, hein? Será que eu vim de amarelo por causa disso? Será, Mageste? Vamos começar que o Nova Venécia ainda não é o campeão e vai ser uma pedreira, tá? E, na verdade, Manu, o Real Noroeste leva vantagem porque vai jogar em casa. O Nova Venécia vai fazer o jogo com seu mande-campo em campo neutro, né? Neste sábado no Cleber Andrade, porque o estádio Zeno Pessoa Rocha não tem a capacidade mínima de 5 mil torcedores, né? Quem precisa tomar o jogo na final do Zé Olímpio da Rocha tem, o jogo de volta vai ser lá em Águia Branca, né? Agora, Manu, algumas curiosidades aí sobre essa final. Vai ser o quarto ano seguido que vamos ter um campeão do interior. A gente teve o Rio Branco vivendo a nova 2020, o Real Noroeste bicampeão, né, 2021-2022. E agora, será que o Real vai ser tri? Será, Mageste? A gente tem há 18 anos, ou melhor, há 15 anos, não, 18 mesmo, desde 2005, que a gente não tem um tricampeão. O último tricampeão foi o Serra, que foi tri em 2003, 2004, 2005. Então, o Real pode repetir aí o feito do Serra 18 anos depois. Estou embolando aqui, é tanto número. Não é, você é a nossa enciclopédia do futebol aqui, Mageste. E outra coisa também, um feito super importante para a cidade de Águia Branca, caso esse título venha para o Real Noroeste. Porque a Águia Branca vai se tornar o município do interior, o segundo município do interior, com mais títulos de capixamão. Só vai ficar atrás de Linhares, que tem cinco títulos. Então, a Águia Branca, município aí com 10 mil habitantes, quase 10 mil habitantes. Que legal, hein? Vai ter um feito histórico, vai ter mais títulos que Cachoeiro, mais títulos que Coratina, que Aracruz, que Alegre, né? Então, vamos ver o que vai rolar aí nessa final. Dois jogaços, com certeza. Será que a Águia Branca vai ser ali o segundo, a base de Linhares em título do interior? Será, Mageste? É, vamos ver, vamos lá. Você falou de Linhares aí, e o ex-jogador Fabiano Heller, que tem passagens por grandes clubes como Flamengo, Internacional e Fluminense, agora volta a Linhares, cidade natal dele. Ele continua trabalhando com futebol. Mas, dessa vez, fora das quatro linhas, ele bateu um papo com a nossa equipe, falando sobre essa nova fase, agora como gestor de um clube de futebol. Rodou! Um liarense que saiu bem cedo no município, ganhou destaque nacional e conquistou o mundo. Saí com 17 anos. Antes disso, eu comecei jogando futebol com 11 anos de idade, joguei Copa Gazetinha, que todo mundo conhece aqui no nosso estado. Com 17 anos, tive a oportunidade de jogar no profissional do Linhares, fui campeão capixaba, né, na época das glórias do Linhares. E tive a oportunidade de sair depois disso, depois dessa competição, fazer teste no Vasco, né, e onde começou a minha trajetória fora de Linhares. Joguei sete anos no Vasco, depois passei Palmeiras, Flamengo, Fluminense, né, foram muitos clubes, né, total foram 17 clubes contando com o Linhares. E comecei no profissional com 17 anos e encerrei com 39 anos, né. Depois de representar grandes clubes dentro das quatro linhas, chegando a enfrentar o melhor jogador do mundo, o campeão mundial, agora encara o desafio de presidir um clube, o Ehler 04 Academy. Na verdade, eu sempre gostei dessa parte de gestão dentro do futebol, né. Muitas pessoas falavam que eu tinha o perfil de ser treinador, né, ano retrasado até fui convidado para se auxiliar em São Paulo, passei pelo Guarani. Junto com o meu irmão, Rony, né, que é daqui de Linhares, o Nanico e o Edgar Borges, a gente sentou, conversamos e decidimos aí montar esse novo projeto de futebol dentro de Linhares, né. No centro de treinamentos, atletas com idade entre 3 e 14 anos aprendem a jogar futebol. Existem ainda as categorias sub-16 e sub-17, além do time profissional. E mesmo depois de tantas conquistas, até mesmo em time fora do Brasil, o Fabiano Ehler continua sedento por títulos. Ele agora tem o sonho de colocar mais uma vez um time linharense na elite do futebol capixaba. O torcedor capixaba, o torcedor linharense é fanático por futebol, né, e há muito tempo a gente não tem um time de glória aqui dentro da cidade de Linhares. E hoje a gente pegou esse projeto sério, né, e o nosso objetivo é ter uma visibilidade grande, hoje dentro do estado e fora do estado também. Pode ter certeza, sim, que a gente não pegou, a gente não pega um projeto desse para chegar aqui e passar o nosso tempo, né. Nosso objetivo é realmente disputar as competições para chegar. E não poderia faltar a polêmica pergunta, será que o craque tem um time do coração? Perguntado, ele se esquivou e puxou para o lado da família. Então assim, eu torço por todos os times, né, mas para o pessoal que torce por esses clubes eu falo que eu sou internacional, né, onde eu fui bicampeão da Libertadores e campeão mundial. É assim, eu torço bastante pelo Flamengo, porque hoje meu irmão é treinador de goleiro lá no Flamengo, no profissional do Flamengo. Eu acho que já está lá há 10 anos, já teve uns 3 anos no profissional, né, foi campeão também da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, disputou o Mundial. Então assim, eu estou torcendo para o Flamengo para que ele se dê bem também, né. Legal, Manu. Ó, boa sorte para o Fabiano. É, se reinventando, né, que legal. É isso aí, boa sorte para o Linhares também, né. Verdade. É. Manu, vamos para o intervalo rapidinho? Só se for muito rápido, é mais rápido. É rapidinho, só para tomar um café, coisa rápida, porque na volta você vai ficar ligado aí no Circuito de Praia de São Mateus. E vamos falar um pouquinho sobre incentivo à prática de esporte. É bem rapidinho, Manu. Vamos lá? Estamos de volta e agora a gente vai dar uma passeada aqui no Esporte Sim, mas, gente, você gosta de passear, né, Manu? Com certeza, ainda mais para esse lugar. Lugar bom, hein, gente. Vamos lá para Guriri, porque neste final de semana acontece o terceiro Circuito de Praia em Guriri, um projeto 100% voluntário que tem atraído cada vez mais participantes. Um projeto que nasceu no coração de Vitor, um profissional que atua na área há mais de sete anos. Natural da Bahia, Vitor planejou o evento para homenagear a ilha que o recebeu tão bem. A ideia desse projeto surgiu em minha casa, né, onde que eu, eu que eu, há seis anos que eu estou aqui na ilha, né, fui muito bem recebido pela população de São Mateus, mas a ilha me acolheu muito. Então, foi aí a partir daí que eu comecei a fazer o projeto, criar esse projeto para agradecer esses sete anos que eu estou na ilha. O primeiro evento foi o maior sucesso e, de lá para cá, já ganhou novas edições. Automaticamente, a gente vê circuito na praia com 10, 15 pessoas, mas aí surpreendeu a mim, surpreendeu a todos. Foi aí onde que eu precisei convocar, né, meus parceiros também, profissionais da área também, para estar agregando valor no projeto. É sempre bom trabalhar com pessoas, né, a gente que é dessa área, acho que o principal é gostar de trabalhar com pessoas, gostar de ajudar as pessoas. E a expectativa é a melhor de todas, né, poder vir para a praia num ambiente desse, numa praia maravilhosa dessas, com pessoas maravilhosas, com profissionais maravilhosas, eu acho que a expectativa é sempre a melhor, uma é a melhor que tem, né. Para Lucas, uma oportunidade de ensinar, mas também de muito aprendizado. A gente sempre busca, né, conhecimento em outras áreas, em outros profissionais, a gente pesquisa um pouquinho, vê onde a gente não foi ainda, ó, aqui eu posso ir, aqui eu não posso, então acho que a gente tem essa busca, é bom para a gente como pessoa, como conhecimento, para a gente, a gente busca o que a gente não sabe e a gente vai se preparando dia a dia, pergunta o profissional, pergunta o outro amigo, vai, já tem alguma coisa em mente, porque já joguei bola aí também, então já tem algo em mente, já fiz algumas coisas, e a gente vai sempre buscando o máximo que a gente pode conseguir. Para esta edição, que acontece neste sábado no Balneário de Guriri, uma novidade, a modalidade corrida, que já está dentro da programação. A gente montou algo bem legal para o pessoal, mesmo as pessoas que nunca correram, a gente vai fazer intervalados, corrida com caminhada. O que você preparou para essa aula de sábado, Edu? A gente costuma dizer que corrida, sair para correr, qualquer pessoa pode fazer isso, coloca o tênis e sai. Treinar corrida, ele é um esporte, né, então é totalmente diferente. Então a gente vai ter uma sessão de aquecimento com exercícios educativos de consciência corporal, e aí em cima disso, respeitando a individualidade de cada um, nós vamos montar uma distância, né, e então sempre respeitando a individualidade de cada aluno. E para participar... A gente pede para pessoas que têm algum problema, alguma dor nas costas, alguma coisa, avisar a gente, para a gente estar ciente do problema da pessoa, e não passar do que ela pode fazer. Então acho que cada um pode fazer, todo mundo pode fazer atividade, sendo dentro do seu limite. Bicho, vai pegar em guriri, hein? É, você já pegou onda em guriri, Manu? Nunca nem foi em guriri. Mas que que é isso, Manu? Tenho que ir lá conhecer ainda mais agora com esse evento maravilhoso aí. Não, tipo, assim, qualquer dia nós vamos fazer uma matéria lá em guriri, hein? Vamos ver, hein? É, te dá uma boa matéria, é isso, hein? É, gente. E, Manu, todo mundo sabe da importância da atividade física, certo? Verdade. E, ó, uma escola de Cachoeira de Itapemirim está à frente e preparou um dia especial de incentivo à prática de esportes. Confira na reportagem de quem? De quem? O repórter que está sempre no flagra, Samuel de Fraga, vai! Os alunos da escola CELP tiveram mesmo um dia especial e de incentivo à atividade física. Os estudantes se reuniram no ginásio e a turma estava mais que animada nas arquibancadas. O exercício físico, ele libera hormônios de prazer, satisfação, então, não só para estimular articulações, musculatura, eles estão em fase de crescimento, então é muito importante para eles o teórico, ciência, biologia e o prático, que é o exercício físico e ainda mais a interação dos colegas com os professores, então é muito importante para eles. Primeiro um esquenta para a animação da torcida. E enquanto isso, uma parada para falar com a Eduarda, ela que abriu os trabalhos do dia especial com muita destreza e dança e também elasticidade da ginástica rítmica. Ela já foi campeã estadual e participou de várias competições e tem o sonho de ir para as Olimpíadas. E olha, sua apresentação arrancou gritos e muitos aplausos da plateia. Eduarda entrou para o esporte por causa de um problema de má postura. Eu andava muito assim e precisava de uma postura melhor. Aí eu fui, eu conheci a treinadora, conheci a escola de ginástica, que é a KN, e graças a Deus eu estou até hoje por causa de postura. Eu comecei a fazer ginástica, depois eu fui chamada para a turma de competição e estou aqui, vai fazer seis anos. Depois a galerinha foi convidada a descer para a quadra, mas primeiro um bate-papo sobre o dia especial de atividade física e quais os benefícios trazidos por essas atividades. Aí foi a hora de se exercitar em grupo, com uma corrida leve para se aquecer. E finalmente, muita dança. Sincronizados ou não, a galerinha estava era curtindo. Era um dia tão importante que é o dia da atividade física, o dia mundial. A sociedade hoje está cada vez mais atenta a isso, né? Hoje a atividade física proporciona além da saúde física, né? Que é muito importante, a saúde mental também, que é essencial para a vida da gente. Após as atividades no interior do ginásio, foi a hora do vôleibol. Mas não tinha facilidade não, hein? A disputa foi acirrada entre alunos e professores. O jogo não estava fácil não, viu? Mas a torcida estava mais que dividida. A atividade física é importante para o pleno desenvolvimento humano e também para a nossa saúde. Por isso, quanto mais cedo ela é incentivada e se torna um hábito em nossas vidas, maiores são os benefícios futuros. A atividade física faz com que o indivíduo se movimente, claro, é o corpo. E o melhor, a alma, a mente, ficam ativos. Esquecem um pouco o celular, esquecem um pouco as redes sociais, evitam a depressão, a ansiedade, a angústia. É importante que todos os pais tenham consciência disso, que o aluno ou a criança ficar sentada na frente de um computador, na frente de um celular, se comunicando com os amigos através de redes sociais, ele não está se socializando, ele não está se movimentando. Ele necessita de atividade física, contato físico, de brincarem, de rirem, de se expressarem pessoalmente e não virtualmente. Eu gostei muito, eu acho que eles deveriam fazer todo dia e todo tipo de exercício é bom para a nossa saúde, gente. É bom para a saúde, bom para o cérebro, bom para o pulmão, tudo. Você fica exercitado e ainda fica forte. Gostei, é bom para a nossa saúde. É muito importante ressaltar a atividade física entre as crianças. Valeu, Samuel! E agora você fica por dentro de outros destaques do esporte com a nossa agenda esportiva. Rodô! O fim de semana do Paulista de Automobilismo Interlagos marca a estreia de mais um campeonato que mandará à pista Máquinas de Respeito. Com a participação do piloto capixaba Hugo Sibien, na nova modalidade, participam somente carros Gran Turismo, das categorias GT3 e GT4. Hugo vai pilotar um Stock Car V8 com motor de 580 cavalos, que será classificado como GT, de acordo com o balanço de performance. O objetivo do piloto é, além de participar do campeonato, se familiarizar com esse tipo de carro, já que a primeira etapa da corrida Stock Series acontece na semana seguinte, a partir de 21 de abril, em São Paulo, quando ocorre sua estreia pela equipe W2 Racing. Fala pessoal, tudo bem? Já estamos aqui em Interlagos para participar do quinto de semana, que vai ser a estreia do campeonato GT Series, um campeonato só de carro GT, carros de Sony, Ferrari, Macbeth, a classe GT3, a classe GT4, o WTCC correndo com a gente. E eu vou andar de Stock Car, a cidade como GT4, o Stock Car V8, da geração anterior, que vai servir de treino para a nossa estreia na Stock Series semana que vem, que vai ser aqui em Interlagos também. Então, estou aqui a semana inteira, a semana tem duas corridas de longa duração, estou com o Ney Faustini dividindo o carro. Acompanhe aí nas redes sociais, estamos tentando levar o estado para todos os esportes que a gente consegue, na Endurance, agora na GTC e semana que vem, na Stock Series. Toca aqui, amigo, porque foi mais um esportinho para a conta. Já acabou? Já acabou. O que é isso? Tudo que é bom dura pouco, mas fica tranquilo, que semana que vem tem mais. Valeu, Magestre. Valeu, Manu, com certeza. Semana que vem estaremos de volta com muito mais esporte, com muito mais novidade, muita notícia, muita atividade física. É o nosso encontro, 8h30 da manhã. Obrigada pela companhia. Um beijo grande, bom fim de semana e até semana que vem. Esporte sim! É o nosso encontro, 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 é o nosso encontro